Esse aqui é um processo bem interessante, que eu confesso que, em princípio, até um pouco da razão, até da demora relativa na apresentação dele ao Conselho, porque esse é um processo que inseriu uma reflexão interessante dentro do meu gabinete, e até por conta da própria reestruturação que a agência vem passando, porque apesar de ter sido, de uma vez só, aquilo que a gente chamou de one shot, a virada da chave, a agência ainda está num processo de acomodação das novas atribuições e competências das novas superintendências e gerências. Então, esse foi um processo realmente que também dialogou com esse novo momento que a agência apresenta. Mas, em princípio, eu tinha, como eu de certa forma ainda tenho alguma dúvida, em relação à própria apreciação dele pelo Conselho Diretor como um processo. Mas, tendo em vista a dimensão e todos os encaminhamentos que ele foi tomando ao longo do tempo, eu acho que, de uma certa forma, é importante, sim, trazer não só ao Conselho, mas, em razão até da transparência das reuniões abertas ao público, a preocupação e quais são as medidas que a Agência Nacional de Telecomunicações, em muita medida, sendo provocada e questionada pelo Tribunal de Contas e em outras medidas por iniciativa própria, vem adotando para a questão de um acompanhamento mais próximo em relação à saúde financeira das empresas concessionárias e à saúde da própria concessão. Porque eu acho que esse é o grande ponto que está em jogo. E, na prática, é uma grande responsabilidade que essa agência tem, afinal de contas, é quem é o órgão responsável pelo acompanhamento da concessão e das próprias concessionárias. Então, o tema colocado à deliberação, ele é um plano de ações para aperfeiçoamento do processo de avaliação e manutenção da situação econômica dos contratos de concessão para a exploração do STFC em regime público. Um relatório de acompanhamento econômico-financeiro das concessionárias do STFC. Na verdade, essa matéria, ela foi encaminhada pela, então, SPB, referente ao que fora chamado à época, Plano de Ações para Aperfeiçoamento do Processo de Avaliação e Manutenção da Situação Econômica dos Contratos de Concessão. Esse plano foi elaborado e encaminhado pela área técnica ao TCU, em março de 2009, em atendimento às determinações contidas no acordo do TCU de 2008, que tratou do monitoramento do cumprimento de outro acordo, aí um acordo de 2005, que havia determinado, até o apresentação de estudos que demonstrasse a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos atuais contratos de concessão, desde o início da sua vigência, em 2004, e que, caso ficasse evidenciada a não preservação desse equilíbrio econômico-financeiro, adotasse, então, ações com vistas ao reestabelecimento do respectivo equilíbrio contratual. Então, na prática, o TCU queria saber se a agência tinha ou tem condições de acompanhamento dessas circunstâncias no que tange o equilíbrio econômico-financeiro, e, em havendo o chamado desequilíbrio, quais seriam, então, as medidas adotadas para reestabelecer esse equilíbrio. Bom, os autos, então, eles nascem, esse processo, é importante fazer esse relatório, até pela peculiaridade da natureza desse procedimento, um pouco atípico para aquilo que nós estamos acostumados dentro da nossa rotina deliberativa, mas ele nasceu através de um memorando da nossa auditoria interna, notificando a SPB das determinações, nós temos uma auditoria interna, essa auditoria interna, ela tem um papel importante dentro da agência, no diálogo com o próprio Tribunal de Contas, os órgãos de controle, e à medida em que o Tribunal de Contas vai apreciando questões da agência e do setor e, através dos seus acórdons, vai promovendo orientações, determinações, encaminhamentos, etc., a auditoria interna tem o papel de fazer uma ponte, literalmente, entre o Tribunal e a própria agência, as próprias áreas técnicas, então serve efetivamente como um braço importantíssimo na comunicação da Anatel com a Corte de Contas. Bom, quando foi em setembro de 2009, visando atender as determinações do informe da SPB, elaborou, então, um plano de ação estruturado, com um projeto em três fases. A primeira fase trata de um aperfeiçoamento na base de dados, a segunda fase, uma atualização do processo de avaliação da situação econômica do contrato, e uma terceira fase, a estruturação do processo que visa garantir a manutenção da situação econômica da concessão. Em duas etapas, a SPB previu que seria elaborado e aprovado pela Anatel um estudo sobre aperfeiçoamento do processo de avaliação da situação econômica da concessionária e da revisão das tarifas. Então, aqui no processo, eu trouxe aos pares uma extensa documentação informativa de providências que foram adotadas pela Anatel e pelas próprias concessionárias para atender o acórdão do TCU. Então, nós temos aqui várias convocações e realizações de reunião de trabalho, pedido de lação de prazo, planilha, iniciativas de compatibilização de informações, DSAQs, procedimentos de aquisição de ferramenta de TI para possibilitar, Anatel, manusear os volumes de dados, conciliação de informação, demonstrações, iniciativas de conciliação de informações com demonstrações das concessionárias, em relação ao que foi divulgado por elas na Comissão de Valores Mobiliários. Então, você tem aqui realmente um trabalho muito forte da agência, e de até, de uma certa forma, das próprias empresas, uma interação com a área técnica, na ideia de tentar construir, efetivamente, esse controle que o Tribunal de Contas estava clamando. Bom, quando foi em novembro de 2009, a área técnica, a SPB, revisitou os antecedentes jurídicos regulatórios do setor, a própria literatura econômica e a prática de outros países, para fazer uma apanhada no que tange ao chamado equilíbrio econômico financeiro. E concluiu que era oportuno, de fato, aperfeiçoar, perdão, o processo de acompanhamento do desempenho econômico das concessões. Isso por várias razões. Uma delas, é claro, a gente não tem como esconder isso, a demanda do TCU, relacionada com a execução da avaliação do estudo econômico financeiro por modalidade do serviço, mas também por outras questões. O plano de trabalho desenvolvido pela SPB, o novo regime tarifário resultante do fator X, com a otimização de custos e fator do compartilhamento, a previsão de revisões periódicas quinquenais dos contratos de concessão, que nós somos obrigados, e aí, nessas avaliações quinquenais, a própria possibilidade de revisão das tarifas, o fato de o leilão de privatização do setor promovido pelo BNDES ter adotado, quando da fixação do preço mínimo de venda, um horizonte de posição de 10 anos, a partir do qual estariam normalizados os fluxos de caixa, das concessionárias, quer dizer, uma série de cenários que norteiam e orbitam as concessões. Para tanto, propôs-se que a forma de acompanhamento do econômico financeiro, dos contratos, passasse a se guiar pelas propostas do estudo. Esse estudo, que foi feito pela própria técnica, anexado ao informe, e também, por entender que era um assunto que tratava de repercussão setorial, então, há uma previsão no nosso regimento interno, já havia e mantém-se no regimento vigente, que fosse, então, manifestada, solicitada a manifestação da nossa adulta Procuradoria Federal Especializada. Bom, então, foram produzidos vários requerimentos, informações às concessionárias para a complementação dessas informações. Nessa ocasião, a Natal encaminhou às concessionárias a análise que foi efetuada sobre dados e informações por elas fornecidas, indicou as referidas inconsistências e pendências detectadas para cada empresa. Nós tivemos, então, em dezembro de 2010, o parecer da Procuradoria que opinou pela caracterização da adoção das providências pela Natal para atender o acordo do Tribunal de Contas, pela impossibilidade da Procuradoria se manifestar quanto ao mérito, porque foge de questões jurídicas, mas pela necessidade de se deixar clara a ideia contida para confirmar ou não o mecanismo do Price Cap realmente fosse praticado ao longo tempo, pela necessidade de maior motivação acerca do atendimento ou não da determinação do TCU, uma vez que não consta dos autos em razão da adoção do sistema de Price Cap, seria impossível a consideração do período total da concessão, quando dá análise do equilíbrio econômico financeiro, e, ademais, caso exista alguma dúvida, que o seu encaminhamento à Procuradoria fosse em autos apartados. Bom, a então gerência de competição da SPB determinou com base nas razões o desapensamento ao processo cujo objeto trata da revisão da norma para o cálculo do fator X, ou seja, que foi aprovado pela Resolução 418. Então, o fator X ganhou vida própria a partir do desapensamento em relação a esse procedimento que estava em tramitação. Mas, evidentemente, o fator X dialoga de forma umbilical com relação a esse procedimento. Em abril de 2011, se posicionou, então, a nossa área técnica acerca das questões suscitadas pela Procuradoria e apresentou o detalhamento de comentários adicionais, incorporou a apresentação sintética daquele já mencionado estudo para aperfeiçoamento do processo de avaliação da situação do equilíbrio econômico e das revisões e trouxe informações complementares em relação aos informes anteriores. Bom, o senhor superintendente de serviços públicos, então, sugeriu a remessa dos autos ao Conselho Diretor para aprovação com posterior encaminhamento ao TCU. Isso foi acolhido, então, pela nossa superintendente executiva. na ocasião alertou que o presente matéria guardava relação com o processo relativo à norma do cálculo para o fator X e aí, dessa forma, então, o processo foi devidamente sorteado e distribuído ao meu gabinete. Bom, então, é importante destacar que essa matéria, ela, para a apresentação do Conselho, dito esse relatório, até essa razão da minha, inclusive, dificuldade para identificar no primeiro momento se é mesmo um caso de apreciação pelo Conselho, é porque também não chegou a indicar qual objeto do processo admitiria ou reclamaria a aprovação desse colegiado. Isso emenda a indícios de que a proposta corresponde à minuta de ofício a ser dada a resposta ao TCU. Tem um trecho que é o breve histórico, diz que trata da conclusão do plano de ação para aperfeiçoamento do processo de avaliação e manutenção da situação econômica dos contratos de concessão e que o tema tem relação com a norma de cálculo do fator X. E, na conclusão, menciona de forma ampla que trataria de aprovar o processo, processo, no sentido lato mesmo, com posterior envio ao TCU considerando os termos dos vários informes e parecer da procuradoria. Então, é até difícil você identificar realmente com precisão o que se busca ou o que se buscava no âmbito da apreciação e deliberação do conselho diretor. Os informes citados pela matéria, por sua vez, têm objetivo e natureza propositiva relativamente distintos. O mais recente deles, apesar de explicitar inequivocadamente seus dois objetivos, apresentar respostas à determinação do TCU e encaminhar um relatório de acompanhamento econômico-financeiro, também não indicou se se traria, por exemplo, dar simplicência ao conselho e solicitação de anuência para adoção de providências seguintes. Ou seja, simplesmente podia estar informando aqui para a gente que o TCU tinha feito uma solicitação que já foi informado através da nossa auditoria. Não foi identificada também proposta do respectivo instrumento deliberativo acesarado pelo conselho. Qual seria o ato ou resolução ou qualquer outra manifestação deliberativa, uma portaria talvez? Não fosse apenas isso, o plano de ações mencionado várias vezes nos autos já foi efetivamente encaminhado ao TCU. O que o TCU queria já foi cumprido, que era a apresentação no prazo de 90 dias de um plano de ações e esse plano de ações foi apresentado. Então, eu entendo, de fato, que a Anatel cumpriu a determinação daquele item específico do acordo, que é o 9.2 do acordo de 2008, que, na verdade, reitera uma manifestação da Corte de Contas num acordo já de 2005. Bom, então, eu estou, feita todo esse preâmbulo, eu estou propondo, então, aos pares a delimitação do objeto da presente matéria que eu trago a apreciação. Um, são dois itens, na verdade, que eu gostaria de focar. um, é apreciar e manifestar sobre a evolução das atividades decorrente do plano de ações, já que ele existe, já que, inclusive, foi apresentado ao Tribunal de Contas, e dois, apreciar e se manifestar sobre a proposta de emissão com bases anuais do relatório de acompanhamento econômico-financeiro das concessionárias do STFC. Bom, o plano de ações que nasce lá do Informe 76 de 2009, detalhou ações de modernização, aprimoramento do processo de acompanhamento econômico-financeiro, bem como dos instrumentos empregados pela Anatel, nesse sentido, inclusive as resultantes das determinações indicadas no acordo. O plano, ele foi composto por três fases, aperfeiçoamento na base de dados, atualização do processo de avaliação da situação econômica do contrato de concessão e estruturação do processo que visa garantir a manutenção da situação econômica da concessão. Então, nós temos aqui, eu não vou ler, mas o informe eu colaciono aqui no voto, na análise, perdão, deixando muito claro aqui quais são as fases, extremamente interessantes, inclusive, na proposta da área técnica. A leitura dos autos não deixa dúvida do esforço da área técnica no tocante à consecução das atividades da fase 1, além de terem sido numerosas as providências adotadas. As atividades nessa fase corresponderam à depuração de grande volume de dados. Dados, esse inclusive que eu já falei há pouco em relação quando eu estava apresentando aqui o relatório de uma forma mais pormenorizada. Foi a partir da resolução 396 que a Anatel passou a contar com o instrumento mais apropriado para a segregação de formações. Sem a segregação contábil, pela modalidade de serviço, de dados, como receitas, custos, então você realmente coloca em risco os resultados do equilíbrio econômico financeiro. Então, essas informações e essa busca dessas informações sem dúvida alguma foram essenciais. Nesse míster eu agrego o processo de comentário sobre outras iniciativas que se coadunam com o objeto dessa fase 1. Verifica-se uma consistência institucional no objetivo de aprimorar a qualidade dos dados dos contábeis disponíveis pela Anatel. Eu acho que isso é inclusive reconhecido por todos o esforço que a agência tem feito para estar próximo e cada vez mais próximo desse acompanhamento mais preciso. É o caso da recente edição da resolução 608 de 2013 recente que aprimorou o regulamento de separação e alocação de contas que foi aprovado pela resolução 396. A revisão normativa padronizou e uniformizou diversos elementos alinhou direcionadores do plano geral de contas assegurou uma aproximação com os princípios balizadores adotados por outros órgãos reguladores internacionais. Então o detalhe das alterações foi registrado inclusive na Amales 95 de 2013 do gabinete conselheiro Marconi salvo engano que motivou a expedição da referida resolução. Bom A iniciativa de aprimorar o normativo orientador de forma de separação e alocação de contas das concessionárias se desdobrou em uma segunda revisão também nesse ano de 2013. As alterações só foram empreendidas simultaneamente visto que diferentemente da primeira a natureza das modificações da segunda determina a prévia submissão do procedimento à consulta pública. Eu estou falando aqui da consulta pública 24 de 2013. A consulta pública pretende realizar alterações nos anexos 1 e 2 do RSAC e se aprofundar na forma de alocação das despesas encorridas por exemplo em marketing por parte dos grupos detentores de PMS. As cerca de 150 propósitos de alteração são fruto do trabalho conjunto de cinco superintendências da Anatel amparados por consultoria técnica internacional contratada especificamente para modelagem de curso. Aqui eu estou falando especificamente do modelo de curso. Ainda na reunião ainda foi adotada outra medida que corrobora o esforço da segregação contábil por meio da modalidade de serviço. Ao se examinar pedido de anuência prévia à realização de operações societárias envolvendo o grupo telefônica detentor das empresas concessionárias do SFC a Anatel impôs condicionantes à operação que permitirá a prestação simultânea de vários serviços de telecomunicações pela mesma empresa concessionária. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? Estou querendo mostrar que apesar de uma preocupação extremamente louvável do Tribunal de Contas e que há um diálogo entre o Tribunal e a Anatel a agência ao longo desse tempo e ainda continua fazendo up to date no dia de hoje uma série de medidas no sentido de estar cada vez mais próximo inclusive com essa situação envolvendo as reestruturações societárias que foram inclusive permitidas na alteração do artigo 86 hoje mesmo aqui uma das matérias já relatadas pelo conselheiro Jarbas e que teve a solicitação de vistas do conselheiro Rodrigo Zermon no caso já sobre a primeira dos leading o primeiro case dessa história que foi o caso Sercontel bom entendo oportuno ressaltar nesse ponto a considerável assimetria de informações existentes entre os agentes econômicos regulados órgãos reguladores significa dizer que embora seja evidente a busca consistente da Anatel na obtenção de dados úteis e confiáveis mediante a separação contábil entre as modalidades de serviço é se esperar que sejam obtidos avanços maiores graduais em precisão em particular medida que seja alcançado os resultados advindo dos estágios mais desenvolvidos do processo de modelagem de custos que está caminhando a passos largos ainda bem com relação a fase 2 e 3 do plano de ação da SPB deixou claro que as atividades desenvolvidas nessas fases resultaram no chamado estudo que eu já mencionei para aperfeiçoamento do processo de avaliação da situação econômica financeira das empresas tal aperfeiçoamento foi dividido em três ações modernização do acompanhamento econômico financeiro anual realização de avaliações econômico financeiras quinquenais coincidentes com a revisão periódica do contrato de concessão ou seja o aproveitamento da oportunidade da revisão quinquenal dos contratos de concessão para avaliação econômico financeira e a sistematização para analisar do processo de revisão tarifária com relação ao teor de estudo são dígidos de menção retrospecto constitucional legal do qual se deflagrou o processo de desestatização das telecomunicações do país as justificativas adotadas as exposições de motivo da própria LGT o edital do BNDES a participação do TCU naquele processo enfim todos os elementos que nos nos auxiliam na construção do modelo que foi adotado porque não há como fazer uma avaliação e a gente entende que o Tribunal de Contas ele tinha uma certa dificuldade em compreender o modelo Price Cap que foi adotado no caso do setor de telecomunicações até por muito comparar com outros modelos regulados de outros setores de infraestrutura então havia realmente sempre essa busca da Anatel de tentar mostrar as peculiaridades e a construção do modelo que foi feito especificamente no âmbito do processo de desestatização das telecomunicações do país além disso denotou peculiaridades do serviço de telecomunicações o qual considero oportunas considerando que o assunto do monitoramento de concessões de serviços públicos conduz invariavelmente a comparações com outros segmentos como eu já mencionei acrescento nesse ponto o fato de que não é sem razão que a regulação da Anatel tem se alterado significativamente de forma a melhorar o tratamento da convergência de redes de serviços de aplicações tal convergência constitui movimento irrefreável cuja velocidade cresce à medida que setores ainda distanciados como da TI e os das telecomunicações passam a ter vários pontos de contato que é uma outra característica desse segmento foi com esse raciocínio que a regulação conduzida pela Anatel passou a tratar mais intensamente a partir de 2009 de questões como multidestinação de subfaixas de rádio frequência para serviços de telecomunicações distintos leilões de espectros com múltiplas subfaixas a fusão de regulação de serviços ofertas combos e o que tem se mostrado efetivamente como uma tendência cada vez mais forte basta verificar uma série de medidas que a Anatel adotou recentemente bom o estudo destaca inovações da regulação econômica a partir de 2006 dentre elas a indexação pelo IST a a exclusão da tarifa de habilitação do acesso do STFC local e a previsão do cálculo periódico do chamado fator X ao adentrar em aspectos mais orientados ao equilíbrio econômico financeiro de contrato de concessão o estudo fez conclusões importantes a partir da confrontação entre o artigo 108 da LGT e os capítulos 11 e 12 do contrato de concessão de 98 dentre eles a distinção entre os institutos de reajuste de revisão tarifária a excepcionalidade da revisão tarifária e o fato de que aquele contrato não previa ocorrência de revisões tarifárias com bases regulares ou seja periódicas para os anos seguintes a vigência do contrato de concessão de 2006 agora já falando de 2006 o estudo resgatou como ponto de destaque o fato de que o fator X passou a ser orientado a otimização de custos e a contar com um fator de compartilhamento que a gente chama de C é esse fator C quem determina na regulamentação atual a proporção do compartilhamento dos grandes produtividade entre os usuários e concessionárias e isso foi realmente uma medida que a agência adotou pode ver que os reajustes tarifários em relação a esse setor de longe são bem mais modestos e bem abaixo inclusive dos valores da própria inflação no país graças a essa medida também com o próprio IST também é importante destacar alguns trechos do estudo que consideram mais relevantes para a presente matéria a demonstração depois de extensa apresentação argumentativa de que foi a partir dos novos contratos de concessão celebrados em 2006 que surgiu uma previsão formal de revisão periódica dos contratos e por óbvio de que essa revisão pudesse incluir também as revisões tarifárias o estudo não afirma que antes de 2006 a Natal estaria impedida de fazer essas revisões mas evidentemente a partir de 2006 tornou extremamente claro a partir de 2006 foi identificado um momento preciso e certo em que necessariamente serão tomadas as medidas no sentido de reavaliar o conjunto dos direitos e obrigações que rege o STFC tal momento acontece de 5 em 5 anos a chamada revisão quicoenal nas proximidades das atualizações contratuais periódicas se constituiria período para modernização e aprimoramento dos processos de acompanhamento econômico financeiro da prestação dos instrumentos adotados no monitoramento das empresas verifica-se que o estudo propôs então a realização obrigatória em intervalos quinquenais durante as revisões contratuais de avaliações para investigar a necessidade de realizar uma revisão de condições contratuais de natureza econômica inclusive tarifárias com a intenção de garantir a manutenção da situação econômica do contrato conforme a nova realidade econômica do mercado as novas regras as metas impostas as novas tecnologias evolução comportamental dos usuários eu acho que é isso que o tribunal de contas espera da agência eu acho que a própria agência ela busca isso a sociedade quer isso e eu entendo que essa talvez a grande preocupação do tribunal de contas é saber se afinal de contas a Anatel tem condições de um acompanhamento da situação das concessões bom eu trago aqui não vou ler mas eu recomendo a todos a leitura do estudo e que eu trouxe aqui os principais trechos apresento o quanto foi exposto pela área técnica manifesto minha concordância com a possibilidade de que a avaliação econômica financeira do contrato possa ser feita nos períodos já reservados para as revisões das cláusulas contratuais com frequência de cinco anos não significa por óbvio impedir avaliações e eventuais revisões tarifárias que possam vir se mostrar necessárias entre uma revisão contratual e outra são apenas marcos temporais em que você coloca para a Anatel estar sempre revisitando tanto é assim que deverão ser efetivadas a menos duas revisões tarifárias antes de 2015 ano em que está prevista a próxima revisão quinquenal eu estou me referindo a pelo menos o caso do Sercontel e o caso da Telefônica outras acredito que também virão em razão da alteração do artigo 86 e é exatamente sobre isso que eu falo o caso da Sercontel em virtude da anuência prévia a proposta de revisão tarifária para a Sercontel inclusive encontra-se inclusive pautada para essa reunião já solicitada à vista do conselheiro Rodrigo Zerboni a outra revisão tarifária esperada para breve corresponde a da STFC pertencente do grupo Telefônica eu até fui o relator dessa anuência prévia convém ressaltar também que se encontra em fase adiantada de elaboração um processo administrativo que deverá submeter à consulta pública ainda este ano proposta da Anatel com vistas ao estabelecimento de novos condicionamentos e obrigações para o STFC e a razões suficientes para concluir que tal processo resultarão modificações regulatórias que vão exigir a realização de avaliação econômica e financeira são exemplos disso a possibilidade que venham a ser modificadas excluídas ou acrescidas novas metas de universalização conforme hipótese expressamente prevista na cláusula 3.2 e a possibilidade que venha a ser alterada a configuração das áreas locais do STFC objeto da resolução 560 de 2011 no caso das áreas locais o conselho diretor acolhendo proposta contida na análise 159 do gabinete da conselheira Emília Ribeiro já havia determinado em sua reunião 641 que fosse avaliada a conveniência e oportunidade de se unificar os regulamentos referentes à tarifação e áreas locais bem como fossem realizados estudos técnicos a fim de analisar os impactos da expansão das áreas locais visando a convergência dos serviços móveis e fixos fazendo uma verdadeira paridade entre as áreas de um serviço e outro considerando que a regulação brasileira tem historicamente caminhado no sentido de ampliar a abrangência geográfica compreendida é bastante provável que em se concluindo pela conveniência e oportunidade das alterações normativas que elas vão modificar a estrutura das receitas custos e da prestação do STFC Bom, assim considerando todo exposto no informe da SPB nessa análise que o aprimoramento contínuo e gradativo das bases de dados contábeis segregados por modalidade de serviço objeto dos planos de ações da SPB contribui para a redução das assimetrias de informações existentes entre o órgão regulador e as empresas reguladas considerando que já estão previstas a realização de duas revisões tarifárias a concessionárias do STFC no curtíssimo prazo e acredito que vão ser mais que no decorrer do presente ano de 2013 no âmbito do processo de revisões quinquenais do contrato de STFC do STFC melhor deverá ser submetida a consulta pública a respeito das novas regras considerando o fato de se revelar ineficiente e inconveniente a realização de grande quantidade de revisões tarifárias em curto espaço de tempo que a eventual fixação da avaliação econômica financeira e correspondente revisão tarifária em períodos pré-determinados não impede a sua realização em momento distinto caso se revele necessário e que a SPB propôs conforme tem dois dessa análise a produção de relatórios anuais para o acompanhamento econômico financeiro das concessionárias eu estou propondo determinar a superintendência de competição sem prejuízo de outras avaliações que se revelarem necessárias que realizem a avaliação econômico financeira quinquenal dos contratos de concessão firmados em 2005 a partir dos períodos de revisão contratual previstos na cláusula 3.2 apto a permitir caso seja evidenciada a não preservação do equilíbrio econômico financeiro desses contratos a adoção de ações com vistas ao reestabelecimento desse equilíbrio dentre elas a revisão tarifária dentre elas não é a única determinar a continuidade do procedimento de aprimoramento das bases de dados contábeis das concessionárias do STFC e dos grupos detentores de poder de mercado significativo segregados por modalidade de serviço objeto do plano de ações de 2009 bem como do processo de revisão e reatualização do regulamento de separação e alocação de contas promovido pela consulta pública 24 de 2013 bom essa foi a primeira parte a segunda é mais objetiva trata sobre emissão em base anual de relatório do acompanhamento econômico financeiro essa parte do objeto que eu delimitei o qual reputei passível foi tratada pelo informe 85 de 2012 pela SPB e com um dos pontos relevantes encontra-se um método que propôs dividir em duas categorias possíveis a situação encontrada para cada concessionária do STFC a avaliação que foi feita das concessionárias se refere ao exercício de 2011 com dados apurados de 2010 ao longo desse processo as empresas mandaram uma série de informações para a área técnica a avaliação que foi feita das concessões perdão para isso a SPB se valeu da análise de indicadores setoriais e indicadores econômicos financeiros os quais foram selecionados com base nas práticas convencionais de mercado esses indicadores eu apresento eu apresento eles aqui numa tabela mas eu posso citar eles como a própria questão do endividamento retorno do ativo o IST o ITEL enfim participação de mercado o objetivo desses indicadores foi expresso como instrumento apto a avaliar as condições gerais das concessionárias no que se refere a sua capacidade de operar no mercado de telefonia de modo sustentável os dados utilizados na composição do relatório foram retirados de fontes diversas sendo as externas a CVM as próprias concessionárias o IBGE e Bovespa como fonte de dados internos ou seja provenientes da própria Anatel inclui-se o sistema de separação de alocação de contas e a base de dados para calcular o fator X bom a mais dos resultados obtidos foi amparada em gráficos de tendência anual de representatividade percentual de comparação de performance etc 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 o relatório também apresentou notas sobre desempenho gestão prestação de serviço das concessionárias também associadas aos eventos registrados em 2010 as conclusões do relatório foram as seguintes cabendo destaque a menção feita a concessionária Sercontel a qual teria apresentado vários indicadores abaixo da média do setor propôs assim a realização de uma avaliação mais detalhada das condições econômicas e financeiras daquela empresa sobre a Sercontel está aqui dentre as empresas avaliadas Sercontel é o que apresenta a maior fragilidade apresentando diversos indicadores abaixo da média do setor para essa empresa propõe-se uma avaliação mais detalhada nessas situações retornando ao texto do informe vê-se que foi proposto seja dispensado o tratamento mais a miúde para a Sercontel contendo providências que caracterizam o que demorou estado de vigilância merecedor de um monitoramento mais ostensível pela Anatel é o que está lá no informe da conclusão do trabalho resultam recomendações de monitoramento classificada em duas categorias manutenção do monitoramento e estado de vigilância que foi o caso em relação a Sercontel por fim no anexo 1 do relatório foram acostadas tabelas contendo os dados financeiros do período de 2000 a 2010 que foram utilizados para cálculo dos indicadores sobre os referidos relatórios anuais importa destacar que nada impede que sejam produzidos por essa agência nos termos em que propôs pela SPB também configura conveniente ao meu ver que o foco de tais relatórios se destine a possibilitar o acompanhamento do desempenho da prestação do STFC pelas concessionárias com foco na continuidade do serviço tendo em visto o dever de continuidade alerto apenas para a conveniência de que seja providenciada a versão pública do relatório porque tem muitas informações que são confidenciais são informações que a Anatel tem que preservar em relação das empresas mas eu não vejo porque a não elaboração de um relatório com uma versão pública numa visão de transparência a fim de se evitar discussões futuras acerca sobre o acesso a esse documento que em última análise tem natureza e função revestida de interesse público na minha opinião sobre essa parte então eu estou propondo determinar que a superintendência de competição dê continuidade à produção de relatório anual de acompanhamento econômico financeiro dos concessionários é meio estranho fazer uma análise em que eu estou determinando que dê continuidade a alguma coisa mas é na prática uma das questões que eu queria colocar é que agora nós temos uma superintendência de competição que ela tem as competências de acompanhamento econômico financeiro bem como também da questão de custos e tarifas e eu entendi que até por ser uma matéria no meu entendimento atípica como foi encaminhada foi até difícil como eu falei identificar o que que estava se querendo do conselho diretor eu achei e trouxe como proposta aos pares uma organização em relação às diversas medidas que a agência tem tomado e deve tomar em relação ao acompanhamento da situação econômico financeira das empresas concessionárias e dentro dessa nova lógica estrutural da agência a superintendência de competição sem dúvida alguma é aquela que melhor atende a esses desafios então que a ela SCP dê continuidade à produção do relatório anual de acompanhamento econômico financeiro das concessionárias apto a permitir a vigilância das obrigações legais e contratuais o tocante à continuidade do serviço prestado em regime público sem prejuízo de eventuais aprimoramentos na seleção dos indicadores econômicos financeiros e nos métodos e análises empregados dos relatórios determinar que essa mesma superintendência produza a respectiva versão pública do relatório de acompanhamento econômico financeiro das concessionárias do SFC capaz de assegurar o tratamento confidencial das informações técnicas operacionais econômico financeiras e contábeis solicitadas das concessionárias de acordo com o artigo 39 da lei geral de telecomunicações e do artigo 64 do regulamento da Anatel e determinar que a superintendência adote as providências processuais cabíveis com vista adequado processamento dos pedidos de confidencialidade de dados e informações apresentadas pelas concessionárias que é responsabilidade nossa finalmente tendo em vista a relação do tema com determinações contidas lá no acordo 2692 que eu refuto já cumprida aquela obrigação inicial do plano de ações mas eu proponho a respectiva notificação do tribunal de contas da União senhor presidente no sentido de mostrar a essa corte de contas o que que todo esse trabalho tem desenvolvido eu não vou ler a conclusão porque na prática a conclusão é o resumo das duas determinações que eu já propus mas o presidente está me dando uma orientação no sentido de fazê-lo então vamos lá diante do exposto proponho voltando determinar que a superintendência de competição sem prejuízo de outras avaliações que se fizerem necessárias realize avaliação econômica financeira quinquenal dos contratos de concessão firmados em 2005 a ocorrer nos períodos de revisão contratual previstos em sua cláusula 3.2 apto a permitir caso seja evidenciada a não preservação do equilíbrio econômico financeiro desses contratos a adoção de ações com vistas ao restabelecimento desse equilíbrio dentre elas a revisão tarifária determinar que a superintendência de competição dê continuidade à produção de relatório anual de acompanhamento econômico financeiro das concessionárias apto a permitir a vigilância das obrigações legais e contratuais do tocante à continuidade do serviço prestado em regime público nos moldes do relatório anexo ao informe 143 sem prejuízo de eventuais de eventuais aprimoramentos na seleção de indicadores econômicos financeiros e nos métodos de análise empregados nos relatórios determinar que a superintendência de competição produz a respectiva versão pública do relatório de acompanhamento econômico financeiro das concessionárias do STFC capaz de assegurar o tratamento confidencial das informações técnicas operacionais econômico financeiras e contábeis solicitadas das concessionárias de acordo com a lei LGT ou regulamento da Anatel determinar que a superintendência de competição adote providências processuais cabíveis com vistas ao adequado processamento dos pedidos de confidencialidade de dados e informações dos autos determinar a continuidade do procedimento de aprimoramento das bases de dados contábeis das concessionárias do STFC e grupos detentores de poder de mercado significativo segregadas por modalidade de serviço objeto do plano de ações anexo ao informe 76 de 2009 bem como do processo de revisão e atualização do regulamento de separação e alocação de contas promovido pela consulta pública 24 de 2013 determinar a continuidade do procedimento de revisão e atualização da norma de metodologia para cálculo de fator de transferência X aplicado nos reajustes de tarifas do serviço de telefonia fixo-comutada destinado ao público em geral submetido à consulta pública número 39 de 2011 nos autos do processo específico sem prejuízo dos aprimoramentos eventuais isso já vem sendo tratado mas como estava aqui nasceu daqui através dos empeçamentos então nós estamos revisitando para que seja dada a continuidade devida e a notificação do tribunal de contas da união a respeito da presente deliberação eu peço escusas pela extensa leitura da matéria mas até pela sua complexidade não havia outra forma e eu agradeço como considera o senhor presidente um debate presidente acho que essa é uma matéria muito importante acho que o esforço que o gabinete do conselheiro Bechara fez que o conselheiro trouxe hoje na própria final foi muito bem colocada uma matéria extremamente complexa acho que realmente merece os parabéns pela profundidade e está muito bem fundamentado e eu acho que essa é uma matéria que vai servir de parâmetro para o funcionamento dessa área da nova superintendência de competição um balizamento nessa parte do regime público e para o próprio regime público eu acho que é cada vez mais fundamental ter uma organicidade e metodologia nesse acompanhamento à medida que vai chegando o final da concessão do atual contrato de concessão no entanto presidente dada a amplitude e a importância e a própria complexidade desse tema eu vou pedir vista da matéria para conseguir fazer uma reflexão um pouco mais detida sobre todo esse arcabouço que está sendo proposto essa metodologia que está sendo colocada pelo conselheiro relator e também proposta pela área técnica que está sendo proposto que está sendo proposto